E aí, beleza? Nata na área! E aí, beleza? E aí, pessoal? Nata na área, tô chegando aqui, eu fui só pegar o meu... A minha água, pra gente entrar nessa live aí, que é especial, né? E aí, o áudio tá ok? Boa noite, boa noite, boa noite! Deixa eu chamar meu convidado aqui. Bora lá, o nosso convidado de hoje, vamos ver se alguém adivinha. É um cara que é... Como que tá meu áudio aí, galera? Tá bom o áudio? Tá bacana? E aí, boa noite! Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Ah, agora sim! E aí, tava aparecendo a câmera lá. Sim. Você tá me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Show! E aí, beleza? Beleza? Bom demais! Eu queria que você fazesse a sua apresentação aí, pra quem não te conhece, né? Tá bom! Fala aí onde você mora e faz a sua apresentação aí pra galera, né? Porque tem muitas pessoas que me conhecem, conhecem você e vice-versa. Não conhecem você e não me conhecem, então fala pra galera um pouco de você aí. Certo! Vamos lá! Rapaziada, boa noite! Boa noite a todos aí! Quem não me conhece, eu sou o Sandro Ferreira. Eu sou natural aqui de Americana, moro aqui também. Show! Já trabalhei na Europa, já fiz vários trabalhos, fiquei 10 anos fora. Mas hoje eu me especializei em efeito decorativo, é o que eu faço, né? Então a minha carreira, faz 30 anos mais ou menos, ou um pouquinho mais, um pouquinho velho, né? Que eu venho na construção segunda. É, é um pouquinho velho. Eu venho na construção civil já há um bom tempo. E eu comecei a me especializar em outras áreas da construção civil, que eu aprendi muito fora do país também, e também desenvolvendo as minhas próprias técnicas. E hoje eu tô aí no mercado nacional e internacional também, que já foi em vários países fora levar a nossa arte, a minha arte, com o trabalho de pinturas decorativas. Então é isso, hoje eu tô chegando na casa do 4.5, né? Já tô aí. É, já tem uma boa. Tá jovem. É, se for analisar, né? Fala que começa a viver depois dos 40, então eu fiz 5 aninhos, tô bem ainda. Cara, todo dia a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo, ô Nathan. Então, assim, eu sou que nem eu disse, eu sou aqui do interior de São Paulo. Sim. Tem vários, pessoal, muita gente que me conhece no Brasil, né? Desenvolvi umas técnicas que não existiam. Então facilitou muito a vida de muitos pintores, né? Muitos pais de família aqui que conseguem agora também fazer uma arte, fazer um trabalho diferenciado, agregando mais conhecimento do que ele já vem fazendo, né? Show. E levando um pouco mais de grana aí pra casa. Mais ou menos aí, essa pegada. Colocar o lucro no bolso, né? Porque eu falo com a galera, eu tenho uma pegada aqui no meu conteúdo que eu foco em empresa, né? Mas não vamos sair do primeiro assunto que você falou. Eu vejo que a galera vê você como autoridade e referência no seu trabalho, que eu quero te dar parabéns, que o trabalho é top. É muito bom o seu trabalho. Eu acompanho esse conteúdo diariamente. E você não só faz como... Você só faz decorativo. Você não faz pintura. Hoje, como eu disse, né? O decorativo, já tô indo aos... Acho que quase 20 anos que eu tô no decorativo. Mas junto com a pintura imobiliária. Sim. Só que aí, de 4 anos pra cá, ou 5, 5, né? De 5 anos pra cá, eu parei com a pintura imobiliária. E também com a pintura industrial, que eu fazia também com as Arles, enfim. Aqui no Brasil. E eu estou só me dedicando mesmo, há 5 anos pra cá, aos cursos, né? Treinamentos. E as artes que eu venho fazendo, que é a réplica, né? Trazendo aí a réplica do mármore. Não é o mármore verdadeiro, porém, ele se aproxima muito ao aspecto de mármore, né? Que a gente faz com as massas, né? Que tem hoje aqui no Brasil. Então, hoje, especificamente, eu sou um professor de efeito decorativo, não só de mármore. Que você tá vendo aqui outras obras. Eu deixei aqui pra isso mesmo, né? Pra ver que a gente não fica limitado, né? Que a nossa mente não pode se trancar. Você tem que deixar sua mente livre pra você tá criando. Então, há 5 anos, mais ou menos, eu faço só decorativos. Mármore, calcicruta, efeito... Enfim, tudo que engloba aí a pintura decorativa. Você falou uma palavra aí que eu não sei. Calcicruta. Ela é difícil de falar. Calcicruta. Essa arte aqui que tá aqui atrás, essa aqui eu fiz agora, uma hora e meia eu fiz pra mostrar pra vocês, dá licença. Isso aqui é o calcicruta. Olha só que bacana. Essa obra aqui, ó, essa arte, deixa eu levantar aqui pra poder mostrar melhor, tá vendo? Sim, sim. Ele é bem diferenciado, né? Eu fiz aqui numa madeira, tá? Pra você ter uma noção, olha isso que bacana. Então, vira até um quadro, né? Porque até essa moldura falsa aqui eu fiz com estêncil. Então, assim, essa arte, ela é uma arte que consiste no quê? Em você pegar uma textura e fazer desenhos, né? Desenhos, como você tá vendo ali. Você usar a sua imaginação e transferir isso pra parede. Então, assim, essa arte é que o pessoal, há uns três anos pra cá, começou a ter mais acesso. Mas essa atividade, vamos colocar assim, de colocar desenhos, ilustrar paredes, isso já vem, ó, desde a época da caverna, pô. Entendeu? O pessoal da caverna, eles viam os bichos, viam as coisas. Então, pra não esquecer ou pra deixar um recado, eles colocavam ali nas cavernas, nas paredes. Então, é essa a arte. Só que evoluiu muito, né? E hoje é visto como uma obra de arte. É visto como quem faz esse tipo de trabalho. Hoje é visto como um artista plástico. Enfim, mas isso começou, ó, desde quando o mundo é mundo. Não foi eu que inventei, né? Então, isso daí já vem, só vem aprimorando, né? Sim, show. Então, a galera, eu vou falar pra galera curtir aí. Quem não segue o conteúdo do Sandro, comece a seguir ele, porque o cara é topo, quem quer aprender. Eu acho que você tem um curso, né? Acho não, tem quase certeza, né? Eu tenho os cursos online e tenho o curso presencial também. Eu indico os dois, porque os dois são bons. Claro que presencial é melhor, é mais dinâmico, né? Sem dúvida. Você tá tirando o público, né? Então, é mais fácil, né? Agora, o mês que vem, agora, vai ter um curso aqui no meu ateliê. Aqui, eu faço no máximo pra 10 pessoas. Então, são dois dias de treinamento aqui e a gente consegue interagir muito. Pessoas que nunca fizeram, Margo, sai daqui sabendo fazer uma pedra, sabendo reproduzir já, pelo menos, uma pedra simples, vamos colocar assim, não tanto trabalhada, né? Mas com isso, com o tempo, você adquire mais treino, mais conhecimento e você consegue tá criando aí obras incríveis. E tem também online. Aí, online, a pessoa tem que vir no meu WhatsApp, que fica mais fácil. Ou vai aí no meu Instagram, na bio ali tem o meu WhatsApp, né? O meu Instagram é arroba sandro.efeitos. É só ir lá, que aí consegue entrar em contato comigo. E também, se quiser aprender de graça, entra no YouTube. Lá tem de graça pra vocês. Vai ter essa obra aqui que eu fiz hoje, vai estar de graça lá também. É sandro efeitos. É só colocar lá, se puder me seguir lá, dá uma força. Segue ele aí, galera, no YouTube, no Instagram. Me segue também, porque eu entrego grandes conteúdos. Obrigado, obrigado. Pessoal aí falando. E, assim, passar pra você entender um pouco mais da minha carreira, né? Do que eu venho fazendo. Há três anos atrás, mais ou menos, era muito difícil fazer a extração de brilho no mármore. Então, eu fazia como sempre foi feito na Europa, né? Na Itália, enfim, onde eu fiquei muitos anos, que foi na Holanda. Então, eu fazia assim com laminação. Você pega uma desempenadeira, de um aço bom, né? Pau do lado. E tem que ficar esfregando a parede pra dar um pouco de brilho. Então, era desse jeito que eu tava feito. Isso há três anos atrás. Quando eu montei, quando eu desenvolvi uma técnica que não existia no mundo. de polimento, o que eu fiz? Eu transferi o polimento de carro, cristalização, pra carro, pra nossa massa. E deu certo. Então, hoje, tá muito mais fácil, muito mais acessível, pra todos, no mundo todo, né? Fazer a marmonização. Acabou de entrar um aluno meu aí, o Eliel. O Eliel, hoje ele é pintor também. Mas ele é um eletricista formado, de profissão. Ele mora em Curitiba. O Eliel, o ano passado, olha só, eletricista. Se ele tá aí, ele pode confirmar. Cara, só te contando, eu fiquei surpreso que você falou que com um dia a pessoa consegue aprender e já fazer um ato. Sim, sim. Por que que aprende? Olha, porque ele precisa da extração do brilho. Ele precisa entender como faz o brilho. E depois, os veios, a formação da pedra, isso daí, com o tempo, ele vai adquirindo mais experiência, entendeu? Então, assim, mas o brilho básico, o que ele precisa fazer, ele consegue. Então, ele sai daqui do meu ateliê com uma pedra incrível, pronta. Você pode procurar aí nos meus stories, ou enfim, nas minhas redes sociais, que você vai ver muitos alunos. Pessoas de mais de 70 anos, pessoas de 14 anos, então. Quer dizer, abrange isso, toda a idade, né? Dá pra pessoa tá fazendo. E esse aluno que tá aí, que é o Eliel Dias, que acabou de entrar aí, é PE, elétrica, se eu não me engano. Então, acho ele aqui. Acho ele aí. Vai falar um oi, fala um oi aí. Mandar um beijo pra Elisabeth, a minha namorada. Hoje é o dia dos namorados aqui no Brasil. Bem lembrado, bem lembrado. É, hoje é o dia dos namorados e eu pedi pra ela, acabou de mandar, eu pedi ela hoje em namoro. A gente já tá junto, tá indo pra dois, é, faz dois meses que a gente tá saindo junto. E agora eu pedi ela oficialmente em namoro. Então, peraí, é, pego no namorado. É isso aí, um beijo, um beijo pra você, ele tá, pra fazer a live, ó. Então, o Eliel B&D Elétricas, ele, esse cara, o ano passado, ele veio fazer o curso comigo, ele já me acompanhava, a gente já tinha uma afinidade na arte, né, eu ensinando ele, e também aprendendo, porque a gente acaba aprendendo também até com os alunos. É assim que funciona, a vida, a gente sempre tá evoluindo, sempre aprendendo. Olha ele aí, ó, B&D Elétricas, olha lá, é isso aí, Sandro, acabou de falar. Então, assim, o ano passado, esse cara, ele veio, a gente fez uma pedra, eu falei, ó, se você fizer essa pedra, você é campeão mundial. E ele entrou no campeonato, olha que história, ele entrou no campeonato mundial, que é da Pentrilo, ele me inscreveu, eu sem eu saber, depois eu fiquei sabendo, eu falei, cara, mas como você vai me inscrever, eu sou seu professor, você vai concorrer comigo. Enfim, pra você ver como eu tenho um coração imenso. E graças a Deus, eu fiquei em terceiro lugar o ano passado, eu tenho. E o meu aluno, que é eletricista formado, ganhou o campeonato mundial, o campeonato da Pentrilo, de mármore realista. E ficou ainda selecionado pras outras, umas duas categorias, pra você ver como que qualquer um pode, mas desde que se dedica. E Deus foi tão bom comigo, tão maravilhoso, que esse ano eu ganhei o campeonato, fiquei em primeiro lugar. Então assim, hoje eu posso falar que a minha carreira, eu cheguei num... Claro, a gente sempre quer evoluir cada vez mais, mas eu cheguei num nível que pra mim eu tô muito feliz com o que eu plantei, com o que eu fiz. Olha lá, e eu fiquei em quarto, ele ficou em quarto, eu fiquei em primeiro esse ano, ele foi em quarto, pra você ver. E o ano passado ele foi primeiro. Então assim, eu tô muito feliz, porque o ano passado eu ganhei um campeonato. Isso é muito bom, porque o professor é top, né? Não, é, mas assim, é o que eu falo pra ele, você aprendeu, só que dependeu dele de ganhar, do esforço dele em ganhar. Dependeu do esforço. Isso. É aquele negócio, não é porque eu vou colocar as luvas do Mike Tach, que eu vou sair batendo igual ele. Se você não treinar, né, vou colocar o capacete do Schumacher, do Ayrton Senna, eu jamais vou dirigir que tem os caras. Mas tudo é o quê? Dedicação e treino. Isso é um fato. E é o que ele fez, então só me dá orgulho. No ano passado eu ganhei da Câmara Municipal de São Paulo também um prêmio Diamante, Revelação Artista Plástico 2021, brasileiro. Eu acho que todos, eu acho que todos os pintores deveriam sentir um pouco disso que eu tô sentindo, disso do que o Eliel, que é meu aluno, sente também, que sentiu, que é ser valorizado. Hoje tá mudando muito a visão do pessoal aqui do Brasil em relação aos pintores. O mindset. É, é recente. Mudou muito, né? Um pintor aí na Europa é uma coisa, aí nos Estados Unidos é outra coisa. No Brasil não tem consideração nenhuma pela gente. E isso tá começando a mudar. É, você sabe, você mora aí, você sabe como é que é. Mas isso tá começando a mudar, graças a Deus, né? O pessoal tá entendendo que a rapaziada da pintura também tá se profissionalizando, tá se capacitando, tá mudando também aquela mentalidade de Ah, qualquer coisa pra mim serve. Não, não serve. Então a gente quer o melhor também. E é isso. Essa é a minha trajetória. E graças a Deus também tô conseguindo ajudar muita gente aí no Brasil e fora, ensinando o que eu posso. Sim, show. Só acrescentando, né, o que você disse quando você falou na mudança de mindset dos pintores, eu falo isso em toda live porque sempre tem pessoas diferentes que entram na live e que talvez não sabem e precisam aprender. Eu também, eu estou olhando aqui pra baixo, estou ouvindo o que você tá falando, é porque eu tô compartilhando com a galera e mandando aqui. Quem tá aí na live, manda aviãozinho também, compartilha pra galera, vê o conteúdo. Porque no grupo que eu coloquei você, lá do WhatsApp, que tem 300 pintores, o mundo inteiro, tem pessoas do Brasil, aqui dos Estados Unidos e de outros lugares, a galera tem dúvida, desde como começar na pintura até o básico do básico, fazer orçamento, como se portar pra ir atender um cliente. Enfim, então eu falo sempre pra galera que você tem que estar com o uniforme, você tem que criar o marketing. A partir do momento que você está de casa, você é empresa, você não é Sandro, eu não sei se a sua mentalidade é assim também, você não é Sandro Mano, você é empresa de pintura que tá prestando serviço, entendeu? Isso. E envolve o contrato, a empresa envolve lucro, então você tem que pensar como empresa pra você ganhar dinheiro, né? Claro. É, e essa modalidade, vamos colocar assim, isso eu já faço, eu acho que há 15 anos, né? Eu, pelo menos, né? Eu tenho a empresa e, enfim, o que eu prego é o que eu vivo, então não tem como eu fugir muito disso. Então, assim, o pessoal que trabalha comigo, meus colaboradores todos, você pode buscar aí nas redes sociais e você vai ver. É tudo com uniforme, tudo com IPI, tudo certinho, cara, como manda a ética, como manda as normas de segurança. Então, assim, hoje o pintor tem que entender que quanto mais ele investe nele mesmo, na empresa dele, mais ele cresce. Tanto com propaganda, quanto com uniformes, enfim, com todos os aparatos, ferramentas que é muito importante. Agora, aqui no Brasil, graças a Deus, tem uma empresa aí top, que tem um material bem mais acessível com os brasileiros e não deixa a desejar nada pro pessoal da Europa. Como eu já morei lá, então, são muitas marcas boas que tem aí, você sabe disso. Tem dúvida. Então, pra acesso, pra acessar aqui pra gente, é muito difícil, porque é muito mais caro. Porque vem em dólar ou em euro. E aí tá muito desfasado, né? E tem uma empresa aqui que tá fazendo umas máquinas, cara, airless, tá fazendo lixadeiras, tá fazendo cada equipamento bom, de qualidade e com preço mais acessível. Então, o pintor hoje que quer se destacar, que quer também mudar a vida dele, ele tem que sim ter ou seu e-mail, ou sua empresa, ou ele ser empresa e ter equipamentos, uniformes, enfim. Eu acho que ele tem todo um aparato aí, que ele tem que entender que ele não é só um pintor, né? Ele é um profissional. Sem dúvida. O pintor no Brasil nunca foi visto como profissional. Tanto é que aqui, que curso que a gente tem aqui? Você perguntar pra um pintor, quantos anos você estudou pra ser pintor? Fala, não, eu aprendi com meu tio, com meu pai, com meu vizinho que me ensinou. Você sabe por quê? Eu vou falar pra você, a partir do momento que eu tive a mudança de mindset, de empreendedorismo, todo curso, mentoria, não só pra pintura, como financeiro, enfim, pra mudar a mentalidade, tudo, eu faço, eu estudo sempre pra crescer como empresa e como pessoa, né? Deixa eu só compartilhar o que o pessoal tá pedindo, só pra eu mandar aqui. Vou compartilhar aí. E aí, você entrou num termo bacana aí que eu ia te perguntar também, só que, primeiro, eu queria que você falasse da transformação, né? que você trabalha na construção e na pintura, você teve aí na sua vida, trabalhando nessa área. Como que a pintura transformou a sua vida pra melhor? Porque, cara, todo mundo que eu trago pra live aqui, sempre o cara tá lá em cima, né? O pintor, eu brinco a galera, não vai ficar milionário, mas o cara sabendo investir, sim. Olha, olha, olha o que que fica, sim. Fica, eu quero ver a língua, vai, fala aí. Não, ele é capaz de ficar milionário, porque qual que é a diferença? Como que faz uma pessoa ser milionária? É ter um milhão, né? Então, se você partir... Eu tenho dúvida, se ele tem um milhão, depende, né? Tem vários pontos, se ele tem um milhão na conta, um milhão em volta, enfim, Mas pra uma pessoa ser milionária, a parte do princípio é que ela tem que ter um milhão, pelo menos, pra ser milionária. Então, assim, eu vou tentar resumir pra você e pro pessoal aí. Como eu disse, né? O pessoal lá atrás, como eu já venho de 30 anos de pintura, então a gente trabalhava em troco de diária, trabalhava em troco da semana pra pagar. Então, isso, os pintores, eu também, comecei a perceber que isso não era suficiente, porque a gente só conseguia sobreviver. Não tinha. A gente não tinha. Nessa época, a gente pensando há 25 anos atrás, vamos colocar assim, 25 anos só atrás, 20 anos, não tinha essa... Não vou falar ganância, mas não esse conhecimento, porque a gente não tinha esse conhecimento de ter lucro. Por que a gente fazia? A gente trabalhava a semana pra chegar na sexta, receber, pagar as contas, talvez fazer um churrasquinho ou participar de alguma coisa, acabou o dinheiro. Então, nunca teve um planejamento, né? Muita gente, desde as antiguas, não tinha esse planejamento. Então, a partir desse princípio que a gente... Eu tô falando de mim, né? Eu nunca pensei nesse aspecto, nunca tive alguém pra me ensinar, que nem hoje tem tanta gente, tem você aí pra dar mentoria, enfim. Na nossa época, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, não tinha isso. Não tinha nem essa comunicação que a gente tá tendo hoje aqui. Era mensagem, né? Não sei se você lembra. Lembro. Era Hotmart, enfim. Era outro... Era mais difícil. Então, hoje ficou mais fácil. Então, assim, quando eu percebi que eu tinha que fazer uma reciclagem, a primeira coisa que eu fiz foi buscar conhecimento. Esse foi um ponto fundamental. Não tem como uma pessoa sozinha ela conseguir mudar toda uma trajetória que ela já vem, né? Ela já vem seguindo. Então, é uma linha que ela tem que buscar ajuda. Eu costumo brincar com a galera. Se você quer ficar milionário, você tem que seguir um milionário. É aquela história. Galinha não anda com águia. Então, é mais ou menos isso. Hoje, Natan, eu penso assim, se eu estiver estudando algo, vamos supor que eu vou participar de um grupo aí de estudo. Se eu na sala for o único cara que tira 10, eu vou sair da sala. Porque eu preciso de caras melhores que eu. Então, é assim que a gente brigava, é assim que a gente consegue evoluir. E foi assim que eu abri minha mente também para a pintura. Então, minha trajetória não foi mil maravilhas. Deixa eu tomar uma gola de água. Espera aí. Não, pode tomar essa água aí, tranquilo. A minha trajetória, Natan, não foi mil maravilhas, né? A gente sempre tem obstáculos, né, na vida. Então, não é tudo um mar de rosas. Então, assim, com as dificuldades, você vai se tornando o quê? Mais forte. Você vai ficando mais maduro também. Vai aprendendo e começa a cometer menos erros. Você começa a acertar mais. Então, foi isso. Eu comecei a acertar mais na minha vida profissional. Primeiro, na minha imagem, que isso é fundamental. O marketing pessoal. O marketing pessoal. Antigamente, você ia numa obra da... Quando eu falo antigamente, pessoal, eu estou falando de 20 anos atrás, Então, quer dizer, eu estou com 45. Então, eu posso falar de 20 anos atrás. Olha, cara, você acredita que hoje ainda, porque eu não estou no Brasil, eu não... Antes eu via, ainda, hoje eu não sei, de um cara ir fazer um orçamento de chinelo, sujo, enfim, hoje acontece isso ainda? Olha, pode ser que aconteça em algumas cidades, algumas regiões, um pouco menos favorecida, tá bom? Mas, assim, em grandes capitais, em grandes cidades, metrópoles, que nem eu vivo, se tem, essa pessoa, ela não consegue se destacar ou não consegue se manter num trabalho bacana, num nível bom. Por quê? Todo mundo está buscando evolução. Então, está todo mundo num nível muito alto. Então, se chega um cara para dar um orçamento, que nem você falou, ele está de bermuda rasgada, um exemplo, né? Não estou generalizando, tá, pessoal? mas ele chega de chinelo, quem tem barba, barba mal feita, enfim, chega suado, com camisa cavada, com camisa, sei lá, se ele chega desse jeito, 50%, 60% de chance dele nem entrar nos condomínios. Sem dúvida. Sem dúvida. o pessoal está entendendo que, primeiro, como eu fiz, investi na minha imagem. Então, hoje, graças a Deus, a arte, a pintura, vamos colocar assim, porque eu sou um pintor, sou um pintor raiz mesmo, eu faço laca, eu faço textura projetada, eu fazia textura projetada há 25 anos atrás que eu fazia com a mão, que nem existia projetada, eu já fazia esse efeito. Então, assim, hoje, eu posso dizer para você que eu tenho um carro da empresa, que o meu colaborador, que é o Samurai, ele que dirige, ele que vai para as obras, eu vou também, e eu tenho o meu carro particular que eu vou para a obra. Então, assim, quando eu chego com o meu carro para dar um orçamento, já é total, o nível já muda, a conversa já muda, porque eu sei que aí nos Estados Unidos é fácil você ter uma BMW, é fácil você ter uma GM, uma caminhonete bacana, aí é muito mais fácil. No Brasil, você sabe que é difícil. Então, assim, quando um cliente me liga e pede um orçamento e ele está um pouco confuso, porque geralmente eu já passo tudo por WhatsApp, eu já faço toda a... até fecho o negócio por WhatsApp, eu nem preciso ir na obra. Uma pela minha credibilidade e outra pelas minhas obras que já estão aí no mercado, graças a Deus. Mas eu plantei isso, foi da noite para o dia. 40 anos. Um processo de quase 17 anos. fazendo isso. Então, assim, mas quando ele me liga e pede para eu ir na obra, quando eu chego, que eu paro o meu carro e eu vou, que ele está na porta esperando, enfim, que ele vê como eu vou, como eu estou vestido, ali o nível já mudou. Ali ele olha para mim como olha no olho. E eu também olho nele no olho. Eu não entro que a cabeça baixa assim na obra. entendeu? Porque a gente... É tudo técnicas de venda, tem para o cara vender, dependendo do cliente, ele tem que entender de técnicas de venda, tem vários gatinhos mentais que você vai... O cliente... Gatinhos, né? É tipo assim, é como se fosse um namoro. Você tem que entregar para o cliente o que ele quer. E você tem que pescar dele o que ele quer. Você tem que deixar o cara falar. Entendeu? E a galera tem que aprender isso. Porque eu vejo várias pessoas não sabendo fechar a venda e nem fazer a venda, né? É. E isso é muito importante. Eu acho que 90% na hora que você vai fechar um trabalho, primeiro é como você se porta. Segundo é sua aparência mesmo. Você tem que estar bem... Bem... Cheiroso, com um uniforme bacana, limpo. De preferência, um uniforme novo. A minha esposa fala assim, é... Falar... Tipo, eu agradeço muito ela porque eu aprendi muito com ela. Olha, você investe muito em uniforme. Mas eu sou a imagem da empresa. Claro. Então, eu tenho que estar bem vestido. Quando eu vou para atender orçamento, eu passo o meu melhor perfume, eu vou com a melhor roupa, o melhor tênis. Por quê? Eu olho na internet o endereço que eu estou indo, tem em casa de 5 milhões de dólares. Então, como você vai de qualquer jeito? Como que você vai com o carro, um exemplo, como que você vai com o carro da firma que tem aqui no Brasil? Você vai com o carro da empresa, tudo sujo, com ferramenta. Você não vai com esse carro. Eu tenho uma van e tenho a minha van, tipo, a van mais antiga, mas todo mundo quer uma van dessa que eu tenho, porque a van é show, você coloca tudo lá dentro e é muito boa, mas é uma van mais antiga. Quando eu vou fazer uma salmina, dependendo do lugar, eu pego o meu carro novo, ou da minha esposa, e vou, porque, infelizmente, o cliente conta o que ele vê. A maioria. É sempre assim, né? Sempre. É como os materiais também que tem no mercado. Eu sei que tem rótulos bonitos, tem materiais que são bons, de boa qualidade, tem materiais que são um pouco inferior. Mas, se você tem um profissional que sabe que ele é, vamos colocar, que ele é referência do que ele faz e ele usa um material, todo mundo vai saber que aquele material é de qualidade. E é assim que você tem que fazer também. Com você, você tem que mostrar que você tem qualidade. E é isso que a gente está fazendo, é o que eu estou fazendo aqui no Brasil há muitos anos e ajudando essa rapaziada aí. E estão entendendo, estão entrando nessa, vamos colocar nessa vibe, de evolução mesmo, de querer o melhor para eles. De empreendedorismo. De empreendedorismo. isso. E também não visar só, só a pintura comum, vamos colocar assim, a pintura tradicional, mas sim visar o decorativo, que aí é onde ele consegue, olha só, em um curto espaço de tempo, em metros, ganhar o que ele talvez levaria uma semana ou até 15 dias para ganhar, ele ganha em dois, três dias. Aí você vai falar assim, pô, Sandro, mas isso é mentira. Não é, cara. Se o cara souber, se ele tiver consciência e ele tiver um bom treinamento, ele consegue, eu tenho alunos meus que ganham num dia de serviço aqui no Brasil, R$2.300,00, R$2.600,00, num dia. Você vai falar, é mentira. Não é. Deve ter vários aí na live, é que não tem muita gente aí hoje, hoje é feriado aqui, é dia de desnaturado. O pessoal deve estar namorando. mas quem tiver aí, quem tiver aí, que for aluno meu, que já ganhou esse dinheiro e ganha, é só falar aí. Isso é a pura verdade. Por quê? Eu ensino o cara a cobrar pela obra, pela arte única, não por método. Não. Por que que eu falo que esse material que eu uso, que é da LT Shine, que é o que eu estou usando hoje, hoje, pra mim, no mercado, como eu só uso coisas boas, hoje, pra mim, no mercado, é referência, é um dos melhores que tem, se não for o melhor, tá? é um dos melhores. Não estou fazendo merchan porque eu ganho só, não. Porque eu uso. Então, se você pegar os meus vídeos, você vai ver que é o material que eu uso. Então, assim, como, olha lá, ele falou, é verdade, até mais do que isso que ele falou. Olha lá, o Alessandro. O Alessandro está confirmando. O Alessandro teve um chão aí que ele fez, ele ganhou, acho que foi 3 ou 4 mil num dia, esse cara aí. Então, se o cara se capacitar, se ele entender que o que ele está fazendo não é por metro, porque muita gente confunde esse trabalho. Eles querem cobrar por metro. Se você pegar umas obras minhas aí, tem 60 metros de comprimento quadrado. Como que eu vou cobrar os veios que eu fiz? Aí o Cleiton falou que ele ganhou 5 mil em dois dias. Quem que é? É. Eu marquei ele aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? Você tá vendo? Em quantos dias? Dois dias. Dois dias. Dois dias. Cinco bilas. E você sabe que no Brasil 5 mil é dinheiro pra dar com pau. É dinheiro por mês. Um mês de trabalho. Um mês, cara. Que ganha mil por semana. É um mês, cara. Que ganha dois dias. E é pura verdade. Não é mentira. Porque o cara que vem fazer o curso comigo, eu não sou engessado. Presta atenção. Eu não fico ali engessado querendo guardar conhecimento. Eu não ensino pra ele só a arte. Eu ensino ele vender. Eu faço uma... Vamos colocar assim. Eu não vou fazer o seu coach, eu não sou, mas eu tento mostrar pra ele como eu faço no meu dia a dia. E eu falo pra ele, ó, só copia esse modelo que vai dar certo. Não tem... Não enche linguista, né? É igual eu. Eu entrego o que eu vivo também. Eu falo pra galera. Essa é a verdade. Tá certo, que tipo assim, em dois dias de treinamento, ele não vai conseguir fazer todas as obras que eu faço. Não vai conseguir. Só que ele treinando, ele vai conseguir fazer até mais. Uai, não tem um aluno aí que ganhou de mim o campeonato mundial? Aí ele dá a prova. Né? Então, basta também dele. E falando de material, aí nos Estados Unidos, se eu não me engano, tem um material parecido, né? Que o pessoal também tá começando a fazer aí umas... Cimento queimado, os negócios. Aí nos Estados Unidos. Mas igual esses daqui que a gente tem aqui no Brasil, não tem. Porque esse daqui foi adaptado pra técnica que eu desenvolvi. Eu não sei se eu falei pra você, mas essa técnica tem uma patente e é minha. É minha patente. Eu dei entrada há dois anos, três anos atrás nessa patente, nesse pedido. E assim, nunca teve outra técnica feita desse jeito com essas massas. Então, essa massa aqui, basicamente, ela foi feita especial em cima da extração de brilho de lixamento na minha técnica. Por isso que aí não tem ainda. Mas quem sabe a gente consegue levar, né? Aí, ó. Semana... Olha o outro aqui tirou sete mil, cara. Vê aí. Pareceu sete mil aí. Sim. Semana passada entreguei um serviço de memorização em quatro dias de sete mil. Que pau! Você tá vendo? Deu dois mil e pouco por dia. Dois mil e duzentos. Dois mil e trezentos. Você tá vendo? Aí tá a prova. Então, assim... Então, quer dizer, hoje o pintor, ele entendeu que ele não é apenas aquele pintorzinho. Não. O cara... Quando eu vou dar curso, quando o pessoal tá aqui, eu deixo bem claro pra ele entender o valor que ele tem. Como que eu faço isso... Nathan, né? Desculpa, não é tanto nome. Nathan, como que eu faço pra mostrar pra ele que ele tem valor? Eu faço uma comparação. Você pode até achar que é meio a loucura da minha cabeça. Não é. Não é. Qual a comparação ou cara a comparação que eu faço? Eu sei. O médico. Vamos lá. Vou comparar o pintor com o médico. Olha que loucura. O médico. O médico, ele estuda seis anos, ele estuda clínico geral, certo? Então, ele tem que ser um clínico geral. Aí, o que ele faz? Ele se especializa em uma área. Ou tem alguns que ficam no clínico geral mesmo, tá tudo certo. Cada um faz o que quer. Mas se o cara se especializar em uma área, ele vai ser o quê? Ele vai ser referência naquilo ali. Na medicina, qual que é a área que mais dá dinheiro? Você sabe? Na medicina, cirurgia plástica? Estética. Perfeito. Cirurgia plástica. E o que que o ser humano tá buscando numa cirurgia plástica? Olha a comparação. Fica bonito. Fica mais jovem. pra você entender como que o meu treinamento não é só ensinar mármore. Entendeu? Às vezes, olha só, eu fui em vários cursos que eu dei fora da minha cidade que o pessoal fala, Sam, cara, eu aproveito mais o que você fala, não que não aproveite a arte, mas pra mim vai dar mais resultado do que você me ensina falando do que eu tô fazendo. Porque eu abro a mente do cara que eu mostro que ele também ele é um profissional que tem que ser reconhecido. Então, o cara busca o que? Na cirurgia plástica. Beleza. Ele busca ficar bonito. Como que eu comparo um pintor com a beleza? Como que eu vou fazer isso? Simples. Vamos virar a chave. É o que eu falo. Não fica naquele... Não fica engessado. Sai da caixinha. Sai da caixa. Quando eu chego numa casa, o que eu vou fazer na casa? Eu. Pintor. Ou eu vou fazer a parede. Enfim, o pintor em geral. Ele vai fazer o quê? Ele vai deixar a casa mais bonita, certo? Ele vai consertar um monte de problemas que teve. E ainda que vai surgir, porque às vezes acontece de esquecer uma tomada, esquecer um buraco. Depois que pintou vai ter que quebrar. Você sabe como que funciona. A gente sabe como que é a obra. Então, eu, ali, eu tô levando o quê pro cara? Eu tô levando estética. O que eu tô levando pra ele? Eu tô levando beleza pra casa dele. Então, por quê? Tá resolvendo o problema. Você entendeu? Então, nós somos o quê da casa? Nós somos o quê? O cirurgião também, clássico da casa do cara. Porque a gente tá ali na condição do quê? De transformar a casa dele. Então, é isso que os pintores que estão me escutando ou que vão escutar essa live depois, eu quero que vocês entendam. Eu não sou mais que você. O Natan aqui também não é mais que eu ou eu mais que ele. Ninguém é mais que ninguém. O que a gente tá tentando fazer é levar mais conhecimentos pra vocês. É só isso. E se vocês também tiverem conhecimentos pra mandar, claro que eu aceito. Então, assim, você tem que entender, meu irmão, que você é o cara que tá levando a beleza. Você tá transformando a casa do seu cliente. Então, por que não cobrar o preço justo? Por que você não se valoriza? É isso que você tem que entender. Você é o cirurgião um plástico da casa do seu cliente. Você vai consertar um monte de defeitos e vai deixar o sonho da família real. Entendeu? Então, assim, é isso que você tem que pôr na sua cabeça. Você não é um qualquer um. Você tá dentro da casa do cara pra fazer uma transformação na vida dele. Por isso que eu comparo, sim, um cirurgião plástico com a gente, com a pintura. É simples. Nós também somos doutores da casa de vocês. É isso aí. O recado é esse. A partir do momento que o pintor entender isso, cara, e outra coisa, hein, bicho? Não é fazer só pela grana. Claro que a gente precisa. Ninguém hipócrita de achar que não vai precisar ganhar. Mas, fazer o que você gosta. Se você não tá legal nesse trabalho, vai procurar outro. Sai dessa profissão. Não fica batendo a cabeça numa profissão que você não gosta. Eu sou um exemplo. Não é que eu não gosto. Não é questão de que não funciona pra mim. Mas, tem umas pessoas que falam que você tem que focar. Sim, se você quer aprender uma coisa, se você quer ser referência, você tem que fazer aquilo ser melhor no que você faz. A partir do momento que você aprender ou você é bom naquilo, aí sim. Aí, hoje, eu não faço a pintura. Eu aprendi a fazer reforma. Por quê? Eu chegava na casa do cliente, e o cliente falava comigo, eu preciso instalar uma porta, eu preciso instalar uma janela, eu preciso colocar o piso. Aí, eu cheguei na casa de um cliente, teve um furacão, e precisava fazer quase tudo dentro da casa. Aí, eu faço tudo. E, tipo, eu ganhei uma grana, tipo, com uma, duas semanas de trabalho, duas, três vezes, quatro vezes mais que eu ia ganhar na pintura. Você se adaptou também ao que está acontecendo. É isso. É isso que é ser empreendedor também, né, cara? É você ver a oportunidade e fazer a coisa acontecer. Eu acho que é esse que é o caminho. É isso aí. E, ó, não, pode falar. Mas, não, fala você aí, eu ia falar do nosso sorteio, né, da FT Shiner. É verdade. Nós já estamos faltando 20 minutos para terminar a live. E, como que nós vamos fazer esse sorteio para a galera? Ó, se você, como você está aí, eu não sei como você faria, mas eu faria isso desse jeito. Eu passo, eu passo o dedo aí, vai passar todo mundo que está mandando recado, né? Sim. E aí, você para o dedo no e fala o nome, anota, ele entra em contato comigo aqui e eu mando, e a empresa manda para ele, é onde for, né? Manda um. É isso aí, então. É, então, faz o seguinte, rapaziada, escreve aí, ó, eu acho que escrever RT Shard vai ser difícil, mas sem conseguir escrever, ou então coloca aí, eu quero mármore, algo assim, ou pasta metalizada. Coloca assim, eu quero, porque vai ser aqui, ó, põe eu quero, vai ser essa aqui, ó. Eu vou colocar aqui, eu quero, vai que eu sou saciado. Eu vou ver se eu consigo que eles mandam uma amostra aí para você aí, para você mesmo, tá bom? muito bom esse trabalho seu, cara, aqui, eu não dediquei a aprender ainda, porque tem pessoas que fazem, e para mim parar para aprender, é, exige um tempo, e para ficar um profissional igual você, demora um tempo também, de dedicação, então é melhor pagar alguém que sabe, só que essa arte aqui é muito valorizada, só, por exemplo, um design, são trabalhos muito caros aqui, então para mim, tem recorrência desse trabalho, é um trabalho de divulgação, é igual você fez, você demorou aí, 14 anos, 20 anos, você disse? É, que eu já estou fazendo isso, está indo quase para 20, então assim, de, de, vamos colocar, de 5 anos para cá, foi que começou a, a, a aparecer, né, e na pandemia, foi onde deu um boom, que deu, que deu a, esse, esse start, né, porque o pessoal ficou em casa, começou a acessar mais a internet, e aí foi onde que a arte, o que eu faço, expandiu para o Brasil inteiro, entendeu? E hoje, aqui na minha região, eu não tenho agenda, eu falar para você que eu tenho obra, é só o ano que vem, olha lá, e eu estou parando com obra, né, eu estou mais agora focado, é, então você faz obra, no caso, a obra, quando você fala, é o trabalho de arte, ou obra em geral? Não, é a obra que eu falo, quando o cliente, ele vai falar sobre a parede, eu já pergunto, que tamanho que é a tela? Então, eu já refiro a parede dele numa tela, isso também já é um gatilho, para ele entender, é um gatilho, para ele entender que ele está trabalhando com um artista, não com um pintor, olha só, é que isso eu ensino nos meus cursos, né, que eu explico como que ele tem que agir, é como você, é um gatilho, é um gatilho muito forte, é, porque a hora que eu pergunto, qual é o tamanho da tela, ele fala, não, é parede, eu falo, não, mas para mim é uma tela, eu vou fazer uma obra de arte na sua casa, você entendeu a diferença? Então, é assim que eu consigo mostrar para eles, um caminho, que ele consegue agregar mais valor, então, tem trabalhos aí, que o cara, um exemplo, para você ter uma ideia, o cara vai colocar uma pedra translúcida, eu acho que você já viu, que é aquela, que você pode colocar a LED, que ela fica translúcida, eu faço essa pedra, eu imito essa pedra, né, com as lâmpadas, enfim, uma lâmpada, uma pedra dessa aqui no Brasil, um metro quadrado, chega até 16 mil reais, um metro quadrado, você acredita? Uau, é absurdo, aqui é absurdo, então, a hora que eu falo para ele dar a tela, a hora que eu mostro o meu trabalho, e eu mostro o preço que está no mercado, mas geralmente quando o cara vem me procurar, ele já sabe o preço que está no mercado, que é absurdo, então ele me procura, porque ele sabe que vai ter um preço menor, porém, não vai ser de graça, não é porque não é real, que eu vou desvalorizar a minha mão de obra, então eu faço um comparativo, com o que tem no mercado, então, como eu não vendo por metro, mas, vamos colocar para você entender, uma pedra, e um Nero Marquina, vamos diminuir esse valor, o Nero Marquina hoje está custando aqui, a pedra, em torno de 2.400 reais, 2.000, depende da lógica, vamos colocar 2.000 reais para arredondar, aí o cara tem uma parede lá de 10 metros quadrados, primeiro, ponto para a gente, que é o artista, não tem emenda, não tem rejunte, já ganhando ponto aí, você entendeu? Porque a nossa pedra, eu vou fazer a pedra do tamanho da tela dele, da parede dele, então não vai ter rejunte, então já é um ponto para a gente, o realismo é surreal, você fala, meu, é uma pedra, ela chega a ser até fria, cara, então assim, quem não entende, acha que foi uma pedra, aí você vai buscar na internet, o valor do metro quadrado, 2.000 reais um metro, lá são 10 metros, vai dar 20.000 reais, se ele fosse comprar e colocar, mas isso só a pedra, aí tem a argamassa, e tem a mão de obra do acertador, então já iria sair em torno aí, dos 20 e 8, quase 30 mil, para ir colocar essa pedra com rejunte, que ia matar a parede dele, quase 30 mil, eu passo para ele um orçamento aí, vamos colocar, para ser justo, 16 mil reais, material por minha conta, olha só, eu faço em, você quer ver? Samurai, vem cá, Samurai, vem aqui aparecer aqui, eu não quero aparecer, ele tem muita vergonha, quantos dias, ele vai acabar agora, aparece aí, ele vai aparecer depois, eu vou dar um jeito, escuta aqui o que ele vai falar, 10 metros, 10 metros, isso aqui, 10 metros, 16 mil reais, quanto tempo nós levará para fazer? um dia, você escutou aí? um dia, um dia, vem cá Samurai, vem aqui, agora ele vai vir aqui, eu e ele, isso aqui é o Samurai, o Fabiano, ele tem Insta, a galera segue ele também, parceiro, esse cara aqui, se você acha que eu sou o mestre, de fazer os efeitos na parede, na tela, ele é o mestre já do lixamento, não tem no país, um cara para fazer lixamento, que nem ele, é ele que faz toda, a extração de brilho, de todas as minhas obras, não sou mais eu, então, por isso que a gente consegue fazer, 10 metros, ou até mais, fez mais, então você já arrumou, ou você já arrumou um CEO, para essa empresa, né? É, ele já é, ele já é, então assim, a gente já chegou a fazer, acho que 16 metros, não foi o máximo? A gente fez 16 metros em um dia, por quê? Eu faço, cuidado Samurai, eu faço toda a aplicação, os desenhos, tudo deixou pronto, ele vem, só faz, não é que só faz, né? Ele faz todo o processo, de extração de brilho, e finaliza com a cera, então assim, para você ter uma ideia, hoje, quem consegue fazer isso hoje, 16 mil, 10 mil, 20 mil, em um dia de serviço, basta você, eu falei para você, às vezes a pessoa não acredita, mas eu não estou mentindo, cara, quem me acompanha, quem segue eu aí, quem já, já participou de cursos meus, já, no meu curso, eu mostro as notas, eu mostro os clientes, eu até ligo para cliente, chamo ele e mostro para o aluno, fala, conversa com o dono da casa aqui, quanto o senhor pagou? Aí ele fala, tanto, quantos dias? Ah, uma semana, o cara fica, putz, eu fiz a maior obra do mundo, de marmorização, no Alphaville, depois você procura aí, é assim, arroba, expo, Alphaville, é o maior centro de, de, de entretenimento ali, é em São Paulo, é o centro de entretenimento ali, ali, cara, só vai aquele, só os caras fera que dá coach, os coach, os caras que fazem imersão, então ali, só o Marçal, a galera toda, só os, só, tudo ali nesse, nesse lugar que eu fiz, são três andares, foram quantos metros, o senhor? 2 mil, 3 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 mil, e parente, quanto tempo mais fez? 5 meses, 5 meses, se ele fosse colocar, mármore em tudo, coisa que ele não ia aguentar, ia passar de 5 milhões, a obra, não ia, Samurai? Se ele for pôr o mármore, bem mais, bem mais, Bem mais, a gente fez em 5 meses, eu, Samurai, e chegamos a trabalhar até com 12 caras lá, depois a gente foi diminuído, conforme foi, diminuindo também, o trabalho, mas nós fizemos essa obra, em 5 meses, cara, você acredita? Uau, depois você manda para mim, para me dar uma arma, porque eu, você vai ficar, ali eu fiz até um balcão, só para ter uma ideia, só um balcão, ele ia gastar em torno de 80 mil, Samurai, na pedra que ele queria pôr, que era translúcida, eu fiz a pedra para ele, eu fiz por 30 pilas, só a pedra, se você errar a pedra, ele ia gastar 80, e eu fiz em quantos dias? Fizendo em 2 dias, 2 dias, escutou ele falando aqui? nós fizemos a pedra no balcão, em 2 dias, porque deu um trabalhinho, porque a gente tinha que colocar a lâmpada, a LED e tal, para ficar igual a que ele queria, e agora vai uma coisa para você, não ficou igual, ficou melhor do que a que ele ia comprar, só para você ter uma ideia, tem que ser, tem que ser, cara, o diferencial do profissional é isso, entregar, fazer o over delivery, né, cara, para o cliente, porque essa é a diferença muito grande, né, olha isso aqui, olha que bacana, isso aqui, cara, olha, olha que bacana, essa arte, isso aqui não é polido, isso aqui é um material que está lançando aqui no Brasil, é uma resina, que você aplica na espátula, olha o brilho que dá, cara, ela dá um brilho, olha o brilho que dá, é surreal, e não precisa, vira um espelho, não está lixado, cara, olha que bacana, e vai lançar, e vai lançar, é da LT Shine também, vai lançar aqui no Brasil, é incrível, 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 sim, então, eu ia te perguntar aqui, eu já perguntei, sobre a transformação, e você já falou dos gatilhos que você aplica, e show de bola, da mudança de mindset, a gente já falou também para a galera, e a galera, eu vejo no grupo direto, o cara não sabe dar preço, fica em dúvida, querendo cobrar diária, não é assim que funciona, eu falo lá todo dia como faço, eu falo básico, porque se eu for falar, se eu for falar o certo, vai demorar muito, mas o cara tem que ter lucro, é simples, ele vai colocar tudo que ele vai gastar, e o lucro, ele não vai cobrar diária, o Natan, deixa eu te falar, eu, quando o cara pergunta para mim, Sando, quanto que eu cobro? Vamos colocar da pintura decorativa, tá bom? Não vamos basear na pintura imobiliária, porque é por metro, aí o cara tem, cada região tem um preço aqui no Brasil, né? Aí, mas deve ser a mesma coisa. Aí que tá, mas é assim também na pintura, por quê? Você quer falar que a sua arte tem um valor, mas a minha pintura também tem um valor, eu não vou cobrar pelo metro, eu cobro pelo valor do meu trabalho, eu não vou cobrar um dólar o metro, eu vou cobrar o valor do meu trabalho. Eu acho que é isso que você quer falar, né? Mas mete ficha aí. É, eu faço o seguinte, como eu falo, eu tô mais na pintura decorativa hoje, quando o aluno pergunta, quanto que eu cobro? Aí eu falo para ele assim, olha o que eu respondo para ele, quanto você quer ganhar? É isso. Eu deixo bem claro, por que eu falo isso? Porque eu consigo mostrar para ele que ele pode ganhar quanto ele quiser, você não vê que tem cara ganhando aí dois mil num dia? Você entendeu? Ok, aí eu concordo com você, que tipo, para o cara da pintura residencial, ele cobrar uma casa que é cinco mil, e ele, porque ele cobrar dez mil, ele não vai conseguir. Espera aí, pode conseguir sim, Natan. Depende muito, né? É, se ele for um cara, que nem esse daí que a gente está falando, que já existe, profissional, um cara que se capacitou, um cara que sabe falar, um cara que entende de produto, um cara que sabe o que ele tem que usar, quais os produtos que ele vai usar. Mas aí, ele vai estar, ele também vai ter que estar vendendo para o cliente certo. E outra, o cliente hoje, ele compara muito, pelo menos aqui no Brasil, porque já passaram por muitos problemas, né? Então, o que que ele faz? Ele faz uma lista, ele faz uma lista, ele chama, ele chama quatro pintor, quatro pintor. Aí vai ter quatro preços diferentes, eu sou o quinto, eu, vai chamar o também, vai. Uau! Eu vou entrar nessa. Aí, ele já fala, ele fala para mim, ó, já passou quatro, eu já te bato e pronto com ele, ó como que é, como você tem que ter esses gatilhos para você mostrar que você sabe o que você está fazendo. Primeiro, você fala para mim, peraí, então, o senhor não quer, o senhor não quer um profissional, o senhor quer preço, preço eu não tenho, eu tenho qualidade. A casa é de alugar? O senhor vai alugar a casa? Não, é minha. Então, o senhor tem que ter o melhor. O senhor vai me desculpar. É o bem-estar da sua família. Você entendeu? Como você consegue? Então, nesses quatro que deram o preço, vamos colocar aqui o que foi mais alto chegou a sete mil reais. Sete mil. Eu vou mandar de dez pau, ou de onze, porque eu vou tirar trezentos reais para ele, que ele sempre chora. Ó, uma ótima dica para vocês aí, meus irmãos. Nunca, nunca tira mais que duzentos, trezentos reais do orçamento. Cinco cento. Pelo amor de Deus, tem cara que dá um orçamento de cinco mil, um é zero. E o cara fala, ah, mas o fulano falou que faz por quatro. Ele, ah, eu faço por três e oitocentos. Mano, nunca faça isso. Porque a gente vai achar que você está roubando dinheiro. É. E você vai perder o trabalho, você não vai receber, não vai conseguir entregar. Enfim, eu, usando, não é tática, mas é o que eu estou vendendo. Eu vendo a minha imagem. E é o que eu faço. Então, se eu sou um profissional, eu posso sim. Eu sou o quê? Eu sou um, eu sou um cirurgião plástico na casa dele, velho. Se ele não, entendeu? O cara vai mexer no corpo dele, na casa dele, ele vai querer qualquer um. Então, você chegou com um carro bom, bem uniformizado, cheiroso, sabe falar. Você vai falar tudo, antes de você dar o preço, você vai falar tudo o que você vai fazer e os processos que vai ter de restauração da casa do cliente. Então, você tem que saber o que você está falando. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um comparativo com os outros quatro que passou. Uai, mas, Caboclo não falou isso para mim. Uai, esse aqui não, uai, ele falou de uma outra forma, mas não esqueceu de um produto que ele vai passar. Então, tudo isso, você tem que ter propriedade do que você está falando. E eu garanto para você, na pele, qualquer um, que se o que deu mais caro foi oito mil, eu dou de onze, eu fecho com dez e setecentos, eu fecho de trabalho e ainda dou um brinde para o cliente ainda, mas vai por mim. Aí eu faço uma paredinha, ou um quadro, que eu faço na parede, coloco uma moldurinha, pinto de ouro e deixo lá bonitinho. É assim que o pintor tem que ser hoje, ele tem que ser o empreendedor, ele tem que ser, o que ele sempre foi, é que às vezes o pessoal acha que eu, mas eu fico doido. Olha só, rapaziada, presta atenção que eu vou falar para vocês. Se vocês soubessem a força que o pintor tem em qualquer lugar do mundo, vocês eram mais unidos. Vou te mostrar por quê. Hoje, como antes também, quando um pintor vai na casa do cliente, quando o cliente sai, ele fechou com o pintor. Quando o cliente sai para ir na casa de tinta, o pintor, ele já falou a marca de tinta que ele quer, a quantidade que ele quer, ele indicou a casa de tinta, aí que está a força do pintor, presta atenção. Abre a mente, é que eu não posso falar umas coisas aqui. Não, pode falar aqui, o convidado pode falar tudo, pode ficar à vontade. Ele indicou a casa de tinta, ele indicou até o vendedor, que, presta atenção, não desmerecendo a classe, mas o vendedor para esse pintor que já fez tudo esse trabalho, ele não é um vendedor, ele é apenas um tirador de pedido do vendedor, do pintor. Você entendeu a diferença? Então, meu irmão, se você souber a força que vocês têm na indústria e no comércio, os pintores, você ergue qualquer marca e você destrói, a gente não vai fazer isso, mas você ergue qualquer loja de tinta na sua cidade, você ergue qualquer empresa de tinta no seu país, porque se você se unir, você consegue trazer um monte de benefício para a sua classe, porque é simples. Eu vou indicar, olha só como é simples isso, pensa, você aí está me assistindo um exemplo, aí no Rio de Janeiro, você mora num bairro, tem quatro casas de tinta diferentes nesse bairro, você vai se unir com 20, 30 pintores, vai para essa casa de tinta, converse com o gerente, fala que vocês vão comprar e indicar só essa casa de tinta. Olha a jogada e o material dali. Mas vocês não querem um exemplo, para começar, você não quer ganhar rolinhos, você não quer esmola, para também ser esmola. Mano, o cara, eu fico olhando porque o que eles te dão, o que eles te dão é o que sobra. Você quer o resto para a sua vida? Eu não quero. eu quero o que tem de melhor. Então, o que você vai pedir? Em troca de vocês serem os vendedores da casa de tinta externo, vocês vão pedir o que? Capacitação. Pede para levar pessoas, para ensinar vocês. Pessoas, não precisa ser eu não, mano. Não põe álcool promovendo não. Pode pegar qualquer outra pessoa, o pessoal da Arles, por exemplo, para ensinar vocês a trabalharem com máquinas para pintar de spray, que aí no Estado do Rio chama spray. Não é isso? As máquinas de pintura. Então, vocês se unindo e levando um ganho, vamos falar, um exemplo. Ah, então se a gente conseguir vender para vocês 200 mil em um mês, você traz aquela empresa aqui para ensinar a gente a pintar com tal máquina? Ah, você traz aquele louco do Sandro para ensinar a nós fazer aqui um efeito? Um exemplo. Isso é um exemplo. Então, assim, vocês conseguem se capacitar. E futuramente, isso para vocês vai ser um divisor de águas, velho. que aí você vai conseguir aumentar o seu ganho. Então, não pensa só, ah, mas hoje, não. Pense em plantar lá para frente. Entendeu? Faz isso. Porque você já faz isso para a casa de tinta. Abre a mente, meu amigo. Você já faz isso todo dia. Você dá o orçamento, você que fala quantas lágrimas de tinta, você que fala que marca, o que você falar, o cliente vai comprar. Então, usa isso como uma ferramenta ao seu favor agora. Vai na casa de tinta, chama o gerente, conversa com ele. Eu vou tomar um café, moço? Ah, não, eu vou te dar um... Não, eu não quero rolinho. Eu não quero pincel. Você não está entendendo. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero trazer dignidade para a minha vida. Eu quero mudar a vida da minha família. E como eu faço isso? Eu trago o cliente para você e você me traz conhecimento. Conhecimento não tem preço. Conhecimento não tem preço. Pode levar tudo o que você tem, menos o que está aqui. É isso que eu falo para todos. Então, o cérebro nosso é que nem uma esponja, mano, seca. Joga um pinguinho d'água, ela bufa. Então, sempre vai caber mais conhecimento dentro da cachola. É isso que eu recado para vocês. Eu acho que espero que vocês se divertiram aí, entenderam. eu não terminei ainda não. Que hora que essa acaba? Eu não sei que hora que é. Não é uma hora? É uma hora, né, cara? Mas falta ainda algumas perguntas aqui que eu coloquei. Mas, se você quiser deixar para a gente fazer uma live no YouTube, não tem problema. o YouTube está melhorando, cara. Teve um vídeo meu, eu tenho poucos seguidores, eu tenho 8 mil agora, porque eu não mexia muito com o YouTube, né? Mas, cara, teve um vídeo meu lá que está dando 250 mil visualizações com 8 mil seguidores. Você acredita, velho? Uau, então você já está bem engajado. É? Caramba, eu fiquei impressionado, está indo para 250 mil, mas foi assim, ó. Não, não foi assim. Eu fiz esse trabalho faz 8 meses, eu acho mais ou menos. É um trabalho que eu gravei passo a passo do chão. E, cara, estourou, cara, estourou no negócio lá, muito bacana. Mas, você que sabe, se você quiser fazer eu quiser conversar, vamos embora, moço. Só que a mulher vai ficar com mim, mas não tem problema não. Vamos embora. Ó, você tem a, a sua dona Maria e hoje é desnamorado. Relaxa, fica tranquilo. Ó, por isso que esse cara tem conhecimento, ele é descendente de Salomão. Pô, obrigado. Show, show, show. Olha, vamos deixar essa pergunta aqui, porque a galera, nós podemos pegar muito conteúdo para a galera ainda e é isso, cara, muito obrigado. Se você quiser marcar, ô, Nathan, se você quiser marcar com a rapaziada, um dia eu posso estar, a gente pode fazer uma live, pode ser até no YouTube mesmo. Sim. E aí eu faço uma pedra ao vivo, mano. Sim. Enquanto a gente vai conversando, o Samuel me ajuda. Né, Samuel? Sim. No YouTube, a gente consegue fazer junto com o Facebook. Eu não sei se como é que está o seu público no Facebook. Dá para a gente engajar também com o público no Facebook. E dá para colocar o meu, dá para colocar o meu, o meu YouTube também junto ou não? Como é que é? Sim, vai entrar o seu YouTube e o meu e o Facebook também. Tudo junto? Rapaz, tecnologia está terrível, hein, moço? Sim. Não, mas é isso. Eu só vou confirmar, eu não tenho certeza, mas eu vou confirmar. Aí eu te queria saber. Mas então, cara, vai aproveitar o dia dos namorados com a sua dona Maria, porque a minha, ela está para o Brasil. Por isso você está conversando aí, né? Ela está aproveitando. Então, cara, eu queria dizer a você parabéns e parabéns a todo mundo que participou nessa live. A gente, todo mundo pegou muito conteúdo e nós vamos fazer mais lá para entregar mais conteúdo para a galera também. Faz esse devido aí, eu quero, eu quero que ele vai fazer um fair play aí. Duas pastas, né? Sim, duas. Duas pastas metalizadas. Gente, a pasta metalizada é o que dá esse tchan aí, Cadê? Deixa eu achar o mantinho. Tem um monte aqui. Essa aqui é de ouro. É ouro? Não cadê o de ouro? Nada de ouro ele está no meio. Isso aqui é uma, cara, é incrível esse produto aqui, gente. Isso aqui é incrível. Para a obra... Show. Show. você, o cara, me inspirou muito. Show. Lê aí. De verdade, que Deus continuou bem, me inspiro demais em todas as suas ideias. Parabéns de verdade, que Deus continue abençoando essa sabedoria tremenda. assim, a intenção é essa, né? Entregar, eu gosto de entregar tudo que eu sei para todo mundo. Olha esse ouro aqui, ó. Isso aqui é incrível, cara. Você não sabe o que eu consigo fazer com isso aqui, moço. Show. Show. Tá aqui, ó. Eu imagino. É da Marmolite, da época de Xai. Eu imagino. Tira um print aí quem tiver me vendo aí. Tira um print aí. Vou tirar um print aqui dessa live aqui. Tira eles aí. Show. 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 Beleza. Valeu. Então, cara, pode rolar aí e fazer um sorteio para a galera, então. Eu mesmo? Eu mesmo posso fazer aqui? Vai. Você não vai dar o sorteio para ele. Vou fazer para ele. Hã? Fala que eu vou, você não está ao vivo aqui. Ó, o samurai está aqui, o dele, eu vou fazer aqui, então. Tá bom? Bora lá. Faz o sorteio para a galera aí. Tem que parar aqui, aí a gente... Ó, vou até levantar aqui, peraí. Ó. Dá para ver aí, ó? Está indo, ó? Dá, dá para ver. Aham. Ó, tem um monte aí. A hora que eu parar o dedo aqui, tá bom? Show. Tá, deixa eu colocar tudo para baixo aqui. Ó. Aí eu vou puxar para cima, o dedo que parar aqui já é, tá bom? Vai lá. Beleza. Bora lá. Caramba. Bora lá. A galera está na expectativa aí para estar ganhando... São duas teiras, né? É. Duas teiras para a galera aí que... Não, não é teira, é pasta metalizada. Duas pastas metalizadas. A galera tem que estar aqui, porque... Bora lá, bora lá. Vamos ver quem vai estar com tudo. Parei aqui, ó. Vai, parei. Vê se ele está na live aí, ó. Vamos ver, vamos ver. Tá vendo? Como é o nome? Aqui, ó. Dá para ver aí? Não. É PRU Ulysses Manaus. Vamos ver aqui. Se ele está na... Ulisses Manaus. Vê se ele está aí. Se ele estiver... Beleza. Se ele estiver, fala um oi aí. Ô, Luiz. Se estiver aí, manda um oi aí. Aí você vai... Eu vou colocar meu tempo aqui, ó. Aí você está mandando uma mensagem para o Sandro. Se ele estiver... Se ele não estiver, eu acho que é melhor fazer outra, porque é bom só quem acompanhou a live toda, né? É. Então não, vai, roda aí de novo Vamos lá de novo Meu telefone tá aí, se dá pra colocar fixo aí Não sei se dá Foi meu telefone, ele tem que enganar Beleza, fixei Vamos lá Vai lá Bora lá Vamos ver Aqui ó Elson 7173 Elson 7173 Tá aí? Tá, acabou de ganhar Ele tá aqui, eu quero ganhar Ô Elson, você ganhou aí Ó meu telefone aí Tá fixo aí, ó Entra em contato comigo, tá bom? Vamos pro próximo Vamos pro próximo Foi Ó Quem que é aqui, ó, pera aí Romero Romero Underline Pinturas e efeitos Romero 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 Vamos ver se você tá aí Se você tiver Romero, você tá aí? Se você tiver aqui, você dá um oi aí também, Romero Pra galera ver Que só quem tava ao vivo ganhou aí Ô Romero Vamos ver Romero, você tá aí? Não tá não Não tá não Vai, mete o dedo aí e roda de novo Porque o Romero já saiu Já saiu? Já saiu, já Ele não tá ao vivo aqui, não Pode Escreve o que? Só um samurai Você vai escrever o que quer também Pode Pode colocar aí de novo Bora lá Vai, próximo Bora Vai, bora Foi Parou Ah, não acredito, ó Quem é? Alessandro Radicori Esse ouro é top, ó Ele acabou de escrever Esse ouro é top Ah, é? Ô Alessandro, você ganhou Se o Alessandro estiver aí Ele fala um oi aí Ele tá aí? O Romero não tá aí, né? O Romero não Ele não falou nada, né? Não se pronunciou Você perdeu, hein, mano? O Alessandro tá O Alessandro tá aí O Alessandro Radicori tá aí Tá assim Aham Aí deu risada Ô Alessandro Seu vagabundo Eu conheço É meu aluno Show, show Show, show, show Ok Muito bom Cara Muito obrigado aí pela live Muito obrigado Pra todo mundo que ficou ao vivo E é isso aí Até a próxima, cara Eu queria se você Deixar essas considerações aí Com as galera Tá bom Ó, rapaziada Então, como vocês sabem, né? Eu sou esse cara aqui Eu sou o Sandro Ferreira Conhecido como Sandro Efeitos É... Tenho só a agradecer Primeiramente a Deus Eu não sei em quem você acredita Mas eu acho que todos acreditam em Deus Mas os que não acreditam também Amém também Que vai todo mundo Enfim Agradeço a Deus Agradeço aos orixás Agradeço a todas as forças do bem Que contribui pra que A gente ainda esteja aqui E tentando fazer o bem É isso Independente do que está acontecendo O que acontece, né? Em cada região Em cada país A gente tenta fazer o nosso melhor É isso que eu Que eu sempre falo, né? Nos meus vídeos, né? Eu faço muito vídeo Muitos stories É... Eu sempre falo Eu parei um pouquinho de falar Mas sempre eu tenho esse comigo É... Faça o seu melhor Né? Pelo menos Faça o melhor que ontem Se não der Cara, eu... Eu... Eu falo assim Tudo que você tem de bom pra passar Você tem que falar todo dia Porque sempre tem um Naquele dia precisando Ouvir o que você tem que escutar E eu falo Nem que seja uma pessoa que Ela vai escutar E ela vai melhorar Obrigado Eu falo no seu Sandrão Tudo bem Obrigado Obrigado É... Ó o Golden Painter Da Argentina Beijão pra vocês aí Da Argentina, mano Na hora Saudades seis, hein? Saudades gato Eu fui pra Argentina lá Minha rapaziada Conheci ela Mas enfim Eu sempre falo No final das minhas frases, né? Dos meus vídeos Que tem que fazer o melhor que ontem Se não for possível Pelo menos tenta Que é assim que você vai mudar A sua realidade E vai trazer mais... Não... A galera não... Não pode parar Não pode parar Então assim, rapaziada Obrigado aí Por todos vocês que acompanharam lá Espero que alguma mensagem Pelo menos chegou até vocês Que possa fazer uma diferença aí Na vida rapaziada Da construção civil É... O que vocês precisam de mim Tem meu WhatsApp É só entrar em contato Se você quiser vir fazer um curso comigo Pode vir, né? Tem os valores Claro que nada é de graça Mas eu acho que quando vem de graça Também ninguém dá valor Não, não dá O meu curso aqui também Eu tô produzindo aqui, ó Vou ensinar pra galera A trabalhar com o display, né? Porque eu vou passar pra galera aí Tô gravando o meu curso também Pra entregar aí Ah, da hora Bacana E o que eu poderia fazer Pra te ajudar Pra divulgar Você pode mandar pra mim Que eu mando a plataforma Tá bom, pessoal? É isso aí Agradeço de coração O Nathan aí, né? Que se disponibilizou Me convidou pra essa live Não deu pra gente mostrar muitas coisas Que tá meio corrido Mas quem sabe a gente consegue fazer uma live futuramente aí pra vocês E eu fazendo ao vivo, né? Uma pedra Mostrando passo a passo de uma pedra pra vocês Vai ser muito bacana E é isso Eu tenho só que agradecer E deixar aquele bordão que todo mundo sabe, né? Que com o Sandro Ferreira A conversa é curtinha Comigo, foguete, não tem ré Bora pra cima Aqui pra trás Mas nem pra pegar impulso Que comigo é pau no gato Tchau Obrigado Até a próxima aí Valeu, Nathan Um beijo Valeu